E a gente volta a falar sobre a imunização contra a covid. Desde o início da campanha, junho foi o mês que mais vacinou sergipanos. Já com 300.203 doses aplicadas em 24 dias, junho é o mês em que se aplicou mais doses das vacinas contra a covid-19. Em números absolutos, em Sergipe, ao todo, 956.955 doses do imunizante já foram aplicadas na população sergipana desde o início da campanha, no dia 19 de janeiro de 2021. Até então, abril havia sido o mês com mais aplicações. Em seguida, os meses de maio, fevereiro e janeiro. Quanto à primeira dose da vacina, junho também é o mês com maior número de aplicações, 273.113. O maior volume de imunização com a segunda dose foi registrado em abril, 95.428. Aqui no estado de Sergipe, a vacina mais aplicada atualmente é a AstraZeneca, correspondendo a mais de 47% das doses aplicadas. Logo em seguida, vem a Coronavac com 45% e depois a Pfizer com 7%. Já a nossa capital, Aracaju, a vacina mais aplicada também é a AstraZeneca, com mais de 53% das doses, a Coronavac em segundo lugar com mais de 32% e a Pfizer com quase 14% das doses aplicadas. Com relação à Pfizer, é um dado interessante que 75% das doses da Pfizer aplicada no nosso estado foram na capital, Aracaju. E isso tem muito a ver com a questão da temperatura, né? A aplicação de primeira dose das vacinas contra a Covid-19, que estava suspensa desde o começo dessa semana, vai ser retomada neste sábado. Entre ontem e hoje, chegaram 72 mil doses à Sergipe. Com o quantitativo de vacinas da Janssen menor do que o previsto pelo Ministério da Saúde na semana passada, a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe vai destinar esse primeiro lote do imunizante Há 11 municípios sergipanos que estão em situação de alto número de casos e óbitos por Covid-19. São eles Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Itabaiana, Lagarto, Estância, Barra dos Coqueiros, Tobias Barreto, Laranjeiras, Simão Dias e Nossa Senhora da Glória. A vacinação tem acontecido de forma lenta, mas tem contribuído para mudar a realidade que estamos enfrentando há mais de um ano e meio. Nos últimos 30 dias, o Estado registrou queda de 20% na ocupação de leitos para pacientes com a doença, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde.